Já de volta com a Amazônia Mulher segundo bloco e se você quiser fazer parte do nosso programa também entre em contato com a gente Afinal você também é o nosso produtor através do amazoniamulher.com.br Esse é o nosso e-mail, a gente sempre está trocando e-mails com você, sempre respondendo você Inclusive já vieram mulheres aqui que foram pautas que vocês nos mandaram, muito obrigada Tem também a nossa linha direta que é o facebook.com.br Amazônia Mulher é por aí que a gente troca as nossas mensagens, você curte as nossas fotos, compartilha É o nosso meio mais informal de se comunicar Hoje a minha entrevistada é a pastora Cíntia Leite, já conversamos bastante no primeiro bloco Sobre o projeto 21 no qual a pastora faz parte e gera Agora Cíntia, eu queria, são 20 anos já de missão no trabalho missionário E como foi que surgiu essa vocação, digamos assim? Na verdade, o projeto 31, ele é um projeto ligado à igreja a qual fazemos parte Missão Confins da Terra liderada pelo pastor Antônio Carlos Leite, meu esposo Há 20 anos atrás, quando nos conhecemos, ele trouxe a mensagem do Evangelho para mim E eu me apaixonei por levar verdadeiramente a palavra do Senhor às pessoas que desconheciam no momento Então o projeto 31, ele é filho da missão Confins da Terra, MCT Cíntia, agora você como educadora, trabalhou muito tempo aí como professora, psicopedagoga E teologia tem essas graduações Como é que você lida com essas profissões e lá no seu trabalho com diferentes tipos de mulheres? Você pode fazer diferença no local em que você está, na forma como você é Porque Deus fez você única Você sabe que as digitais não se repetem, né? Então as mulheres, assim como os homens também, mas como estamos falando de mulheres, né? Elas são únicas Então eu tenho a minha forma de pensar e as mulheres também têm suas formas de pensar Mas uma coisa nós combinamos, todas passam por alguns dramas que nós precisamos entrar, conversar No trabalho, geralmente as pessoas têm um tema que diz bem assim, até um provérbio popular que diz assim Ó, entrou no trabalho, os problemas ficam lá fora, mas isso não é verdade Você é um ser humano como um todo Então você entra no trabalho também carregado de emoções, de tanta coisa que vai você ficar triste Então nós mulheres temos algo assim, diferente de todos, né? A questão do TPM É, verdade E muitas pessoas não entendem, às vezes você chora um pouquinho, fica emocionada com pouca coisa Ou então às vezes até fica um pouco mais agressiva Então para entender isso é preciso que você seja primeiramente mulher E depois que você conheça um pouquinho Mas o Senhor Jesus nos conhece Por isso ele disse que a mulher sábia, ela é a que edifica a casa Com tudo isso, com todo esse nervosismo da TPM Nós sabemos colocar também muito amor, muito carinho Trabalhar com carinho com os nossos chefes, com as pessoas que nos rodeiam A mulher, a mulher faz a diferença Cintia, como é que você vê o cenário feminino hoje no âmbito da família? Bem, no âmbito da família é um pouco complexo Porque o homem, ele tem o seu papel Eu não sei, eu estou falando de uma maioria, né? Então, claro que tem uma minoria que faz a diferença também dos homens, né? Mas o homem trabalha, chega em casa, acabou A mulher já está com o jantar preparado, tudo direitinho A mulher chega em casa, depois de um dia de trabalho Ela vai verificar se o jantar está ok Se os filhos estão dormindo Se não estão dormindo, o que está faltando? No meu caso, os meus filhos lindos Que toda mãe deve achar os filhos mais lindos do mundo, né? Marjorie e Yuri, a hora que eu chegava, eu ia ver se eles fizeram o dever de casa Como eles estavam Então, eu era a funcionária, a professora, a mãe E a pessoa que lidava em casa ao mesmo tempo, né? Então, para a mulher, a coisa fica um pouco mais difícil Do que para o homem Por isso a mulher precisa ser tratada nesse lado emocional Mas o Senhor tem uma promessa Ele diz que a mulher, lá em Provérbios 31 também Ela é a que examina uma propriedade e adquire Sabe o que significa isso? Que a mulher tem sabedoria Se a mulher é uma pessoa que gasta tudo Tudo que entra em casa, gasta tudo Então, ela não consegue ter essa sabedoria Mas o Senhor disse que ela pode ser virtuosa Ela pode ser a que segura um lar E eu sei E se eu for perguntar de você Você sabe, exemplo, de tantas mulheres Pegaram um lar, talvez, que não tivesse Nenhuma perspectiva de sobreviver E essas mulheres foram heroínas Conseguiram levantar o seu lar E você falou uma coisa aí Que é difícil para a maioria das mulheres Que é controlar os gastos, não é? Cintia, a gente sabe Você, sendo uma mulher vaidosa também, né? Porque não é porque você É missionária ou envolvida com a obra do Senhor Que você vai deixar a sua vaidade de lado? Aliás, na verdade, todas nós somos mulheres Criou uma filha linda Que é a Marge Que é um orgulho, né? Obrigada É um orgulho ter uma filha que nem a Marge Já tivemos a oportunidade de entrevistar E como é que fica o lado da Cintia mulher? Qual é o tempo que você arruma para estar se arrumando? Quando a Cintia não está no projeto Se não tem um ajudando outras mulheres Ela está fazendo exatamente o quê? Quando eu não estou no projeto 31 Estou trabalhando na Secretaria de Educação Onde eu assessoro também Sou assessora administrativa na Secretaria de Educação Que é onde eu passo a maior parte do tempo, né? Outras vezes eu estou visitando Nas casas das mulheres que necessitam O meu horário de dormir geralmente é Uma, duas horas da madrugada, né? Mas uma coisa Todas as mulheres devem colocar como prioridade Deus colocou prioridade para nós O primeiro lugar é Ele Ele tem que ser o primeiro lugar da nossa vida Deus Mas o segundo lugar precisa ser a nossa casa A nossa família Pode ver que quando uma família Quando um lar não vai bem Não vai bem trabalho Não vai bem igreja Não vai bem nada, né? Então eu coloquei Assim eu consegui Claro que no início Houve muitos, muitos choques Mas com a palavra de Deus Com os ensinamentos da Bíblia Eu consegui ter essa harmonia na minha casa, né? Primeiro Deus Depois a minha família Olha, tá muito bacana O bate-papo aqui com a Cintia Ela tem muito mais a contribuir conosco Sabe quando? No terceiro bloco, viu? Vai tomar um suquinho Pega também um pão de queijo Quem sabe vai dar pícia, né? Dá tempo Se a padaria for do lado da sua casa Dá tempo Rapidinho pegar um pãozinho lá Para vir fazer companhia com a gente, viu? Aqui no Amazônia Mulher de hoje Que tá super legal Então a gente vai para o intervalo rapidinho E volta já já com muito mais Amazônia Mulher Hoje minha entrevistada é a pastora Cintia Leite Volta com a gente, tá? Tchau